Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que inspirastes ao presbítero São João da Cruz, extraordinário amor pelo Cristo e total desapego de si mesmo, fazei que, imitando sempre o seu exemplo, cheguemos à contemplação da vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesta quarta-feira abençoada, dileto ouvinte, dia que nós lembramos São João da Cruz, mas também lembramos São José na quarta-feira, vamos dar sequência às nossas meditações desse tempo propício do advento para o enriquecimento de nossas almas, de nossas vidas, de nossa espiritualidade. Hoje vamos falar da cruz, desse tempo bonito que nós estamos vivendo e São João da Cruz nos traz essa temática também maravilhosa. E Santo Afonso Maria de Ligório, nesse seu itinerário de Natal, nos apresenta o tema hoje Jesus Fonte de Graças. Se ontem nós falamos do inferno, um tema pesado, hoje nós falamos de Cristo, que nos previne contra a nossa condenação. E Santo Afonso pega Isaías 12, 3 e diz, Tirareis com gosto águas das fontes do Salvador. Veja que bonita essa palavra, Cristo como fonte, onde nós vamos matar a nossa sede, saciar esse nosso desejo de eternidade. Considera, diz o Santo, as quatro fontes de graças que possuímos em Jesus Cristo, segundo a contemplação de São Bernardo. A primeira fonte é de misericórdia, na qual nos podemos limpar de todas as imundícias dos nossos pecados. O Redentor fez-nos manar esta fonte com as suas lágrimas e o seu sangue. Ele nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu sangue. Apocalipse 1, 5 A segunda fonte é de paz, de consolação em nossas tribulações. Invoca-me, diz o Senhor, no dia da tribulação, e eu te consolarei. Salmo 49, 15 Quem tem sede das verdadeiras consolações, também nesta terra de Santo Afonso. Vem a mim e eu o saciarei. E ele cita nosso Senhor. João 7, 37 Se alguém tiver sede, vem a mim e beba. Quem prova a água de meu amor, aborrecerá para sempre todas as delícias do mundo. O que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4, 13 E ficará plenamente satisfeito quando entrar no reino das bem-aventuranças, Porquanto a água da minha graça o fará subir da terra ao céu. Virá a ser nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. João 4, 14 A paz que Deus dá às almas que o amam não é como a paz que o mundo promete nos prazeres sensuais que deixam atrás de si mais amargura da alma do que a paz. A paz que Deus dá leva vantagem a todos os gozos dos sentidos. Bem-aventurados, pois, aqueles que suspiram por esta fonte divina. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mateus 5, 6 A terceira fonte é de devoção. Ó como se torna devoto e diligente em obedecer a voz divina e como vai sempre crescendo em virtude aquele que com frequência medita em tudo o que Jesus Cristo tem feito por nosso amor. Será como a árvore plantada junto às torrentes de água. Salmo 1, 3 Enfim, Jesus Cristo é a fonte de amor. Na minha meditação se abrazará o fogo. Salmo 39, 4 Não é possível que o que medita nos sofrimentos e nas ignomínias que Jesus padeceu por amor a nós não seja abrazado no fogo sagrado que ele veio acender na terra. E assim se verifica inteiramente que quem se aproveita das fontes benditas que possuímos em Jesus Cristo tirará com gosto as águas das fontes do Salvador. Vós tirareis com alegria a água das fontes da salvação. Isaías 12, 3 Quanta beleza nós podemos contemplar nesta meditação. Esses quatro pontos que são águas que podemos tirar do manancial de Cristo a sua misericórdia. É tão bom quando a gente tem esta experiência de ser perdoado por Jesus sobretudo na confissão. Como isso nos ajuda a viver esta graça. Depois esta outra fonte que é a paz. Todos nós temos carência de paz no nosso coração na nossa casa na nossa comunidade na paróquia na diocese na igreja na cidade na nossa comunidade no Brasil no mundo como nós temos necessidade de paz se nós pegarmos os escritos ensinamentos dos papas dos últimos cem anos todos eles conclamaram o mundo a viver a paz sobretudo em tempos difíceis de guerra e de grandes manifestações. Essa paz tão importante para nós. E o terceiro ponto a devoção a devoção que é esse coração que devota o coração que se inclina para o oásis do coração de Jesus essa piscina de amor que é o coração de Cristo que restaura a pessoa humana por dentro e por fora. Por fim o quarto ponto que ele lembra para nós que é o amor. Jesus é é o dom do amor perfeito derramado em nossos corações a partir do amor do Pai por nós. Isso é de uma beleza de uma santidade tão grande que nós precisamos desse amor. E o amor de Jesus é este amor que São João da Cruz viveu um amor a partir das marcas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo no nosso coração. Ninguém passa por esta vida sem experimentar dissabores dores sofrimentos e provações. Nós cristãos sabemos olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e nela entender os desafios da nossa vida. Você que carrega depressão que carrega um câncer uma doença difícil você que carrega as dores de um alcoólatra dentro da sua família um deficiente mental um deficiente físico você que carrega essas dores esses grandes desafios de doenças sofrimentos abandonos separações todas essas realidades tão dolorosas prezado ouvinte elas precisam ser endereçadas a essa fonte porque é na fonte do ressuscitado que nós vamos obter esses sinais fundamentais para a superação da angústia do sofrimento da depressão do medo das incertezas é nele é Cristo você pode confiar é verdade isso não é poesia isso não é uma elucubração não é uma filosofia não é um conto não é nada disso isso é uma realidade sofrimento angústia tristeza e dor não podem ser compreendidos assumidos internalizados de maneira positiva sem esse voltar para a cruz para o Cristo crucificado quando São Paulo diz que o Cristo que ele anuncia é o Cristo crucificado é exatamente para dar sentido a nossa vida quantas pessoas machucadas feridas sofridas angustiadas que nós temos nas nossas comunidades nas nossas paróquias quantos sacerdotes também em grave sofrimento religioso seminaristas diáconos famílias esse sofrimento só ganha sentido e podemos dele tirar forças para irmos adiante se a gente for capaz de visitar esta fonte que é Jesus que Santo Afonso coloca para nós com tanta propriedade é preciso beber na misericórdia é preciso acolher a paz que Jesus nos dá é preciso tomar posse da devoção para o nosso coração unir-se a Deus e sermos todos tomados e banhados pelo dom do amor eu comento com você o versículo 14 de Gálatas 6 da antífona de entrada da missa de Santo São João da Cruz dia de hoje a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória nela está a nossa vida e ressurreição foi ele que nos salvou e libertou a minha palavra para você que está a sofrer que tem buscado sentido na sua vida mas não tem encontrado inclusive você sacerdote que está pensando de deixar o seu ministério por que você está abandonando a cruz volta ao caminho de Deus humilha seu coração não fica apegado a sofrimento causado pelos seus irmãos no sacerdócio às vezes causado pela incompreensão do seu bispo do seu superior religioso você religiosa que está aí com o coração pequeno miúdo pensando em deixar a sua consagração por que isso? volte a cruz ninguém entra para o seminário para o convento ninguém vai para o casamento para viver em berço esplêndido em jardins de flores permanente qualquer estado de vida nosso é preciso ser levado carregando a cruz de Cristo cristão não precisa esperar muita coisa nesse mundo não é só tribulação mesmo mas só que o cristão ele tem um olhar diferente dos pagãos ele olha para as tribulações como caminhos de santidade de crescimento o pagão desespera acaba suicidando entra nas drogas na bebida alcoólica na prostituição busca refúgio nós cristãos buscamos o refúgio no Cristo crucificado no ressuscitado que vive no meio de nós a gente entrega tudo isso todas essas dores esses sofrimentos nesta realidade porque Cristo meu prezado ouvinte é a piscina da nossa esperança salvífica somente ele pode nos banhar com seu espírito e garantir para nós o sentido da vida por isso você não precisa de droga você não precisa de suicídio você não precisa de gastação de compulsão de comprar 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 não nós não precisamos nada disso vá hoje mesmo ao sacrário reze seu terço leia a Bíblia adore e o seu coração voltará a paz e a serenidade que tanto você precisa Senhor eu te peço cure cada ouvinte deste programa com o mistério do amor do teu filho Jesus dai no Senhor entendimento humildade mansidão para carregar a nossa cruz com paciência e amor enche-nos desta água viva que vem do céu e ao teu filho Jesus que nos banha com teu espírito que nos dá esperança fé e amor assim seja amém pela intercessão de São João da Cruz e de São José seja abençoado seu coração hoje sempre em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém até amanhã fique na paz do Espírito Santo amém do Espírito Santo O que é isso?